Acordo de renegociação da dívida do SAAI com a Sabesp foi visto com reservas pela oposição durante a sessão plenária do dia 29. O líder da oposição quer que a Câmara seja consultada. Os termos do acordo foram anunciados pela Sabesp na terça-feira pela manhã. A dívida de aproximadamente 3 bilhões do SAAI com a Sabesp teve desconto de 1 bilhão de reais e deve ser paga em 480 parcelas, ou seja, em 40 anos. O reajuste será de 0,5% de juros mais o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor. Após o vice-líder do governo informar aos vereadores sobre a renegociação da dívida, a oposição cobrou a necessidade da Câmara dar o aval à negociação. O acordo será analisado pelo Conselho de Administração da Sabesp. Então eles vão dar o parecer final. Todos os outros municípios que fizeram acordos, Ibiúna, São Bernardo do Campo, Taubaté, entre outras cidades, mandaram para o Legislativo, para a Câmara Municipal, para que a Câmara aprovasse a autorização para o prefeito assinar esse tipo de acordo. Quando o prefeito vai fazer um empréstimo ou uma antecipação de receita orçamentária, o chamado ARO, é obrigatório por lei que a Casa Legislativa autorize. É obrigatório. Então quando você contrai um pagamento de dívida para os próximos 40 anos, eu imagino que essa casa devesse ter sido ouvida. Mas o líder do governo não concorda com a necessidade de permissão. Não é obrigatório. Se o prefeito quisesse mandar, poderia mandar. Mas não tem necessidade de mandar para a Câmara, porque o prefeito pode fazer um acordo com a autarquia, pode fazer acordo com a Sabesp. Então falando em constitucionalmente, não tem necessidade. Eles querem levar para o campo político, para o campo partidário. Não é essa a discussão. Nós precisamos resolver. Apesar que o governo anterior era do PT, fazia parte do PT e do vereador Edmilson, e todo esse embrólio foi causado pela má gestão e pela falta de uma negociação mais séria e o cumprimento dos pagamentos com a Sabesp. O índice de reajuste também preocupa a oposição. Sobe muito o IPCA. Se essa dívida vai se avolumando de tal maneira que aumenta muito a retenção, pode comprometer, inclusive, o funcionamento diário do SAI com o pagamento de salários. Então eu acho que deveria ter um impacto, verificar qual o impacto disso nos 10, 20, 30 e 40 anos antes de tomar a decisão. Por outro lado, Geraldo Celestino destacou os benefícios da renegociação. Regulariza a questão da dívida com a Sabesp. O município estava negativado perante o governo de estado por causa dessa dívida, que vem se arrastando há anos. E a administração anterior, além de não pagar a dívida, não pagava a água que o município consumia, que a prefeitura vendia para o consumidor, a pessoa pagava as contas do SAI e o SAI não recolhia para a Sabesp. Então era um passe que está aí há muitos anos, mais de 15 anos no município. Agora chegou-se um acordo. Legenda Adriana Zanotto